Estão abertas as inscrições para o vestibular 2020.2 de medicina da FAMENI, mais conceituada faculdade de saúde da Paraíba. Um verdadeiro complexo acadêmico de ensino e pesquisa, com disciplinas pautadas no desenvolvimento humano e ético, em sintonia com as mudanças sociais. Além de corpo docente, formado por profissionais de referência em suas áreas com elevada experiência e qualificação. Única de João Pessoa, com hospital conveniado exclusivo, dois centros de saúde e laboratórios com tecnologia e equipamentos de ponta. Você também pode optar pelo vestibular de medicina na nossa unidade de Mossoró, que é referência de ensino no Rio Grande do Norte. Aqui começa a sua história. E as provas estão previstas para acontecer no dia 16 de maio. E você pode se inscrever até o dia 8 de maio. Acesse agora facene.com.br ou então ligue 2106-4777. A FAMENI é a escolha certa. Bora para o intervalo bem rapidinho. E você pode se inscrever até o significant